Ser Benfica é a sensação de que estás em casa. Estás em casa, é a tua família, é os teus amigos que estão aqui, são pessoas que lutam por ti, que te ajudam o máximo que podem. Uma das mensagens que o Benfica tem, que é ir pluribus 1. Quando carregas este símbolo, tens de lembrar dessa mensagem, porque se estamos juntos nas vitórias, também temos de estar juntos nas derrotas. Nós fazemos o que queremos e o que escolhemos e o que gostamos. E acho que o maior privilégio que é se poder acordar todos os dias para fazer o que tu gostas, tem que ser um grande motivo para fazeres da melhor maneira.